Precisando de uma cama de solteiro que tem uma cama auxiliar reserva, mas não quer ter que sair por aí procurando cama e colchão separados? A nossa B-Box D33 é a solução ideal para você. Com uma camada de espuma D33 de 7 cm, essa B-Box é toda revestida em tecido bordado em matelacê, conferindo maciez e sofisticação ao produto. A estrutura de madeira reforçada e a altura de 63 cm com os pés tornam essa bicama um item diferenciado, com maior distância do chão. Por último, a cama auxiliar conta com rodinhos na parte de trás para facilitar a movimentação. Compre agora sem sair de casa!